Olá, estamos de volta agora com o cientista político da Universidade Federal de Minas Gerais, Lucas Cunha, que vai fazer uma análise para a gente dessas eleições. Com palavras, eu acredito, e o campeão voltou, a população aplaudiu Alexandre Calil, agora há pouco, aqui em Belo Horizonte, enquanto ele fazia um discurso da vitória. Lucas, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Será que teremos aí uma massa atleticana fazendo parte da administração de Alexandre Calil? Pois bem, é um pouco surpreendente a gente ver essa recepção calorosa que ele teve, desculpa, no discurso da vitória, porque muitos eleitores que não relacionaram o futebol com a política votaram no Alexandre Calil. Então, eu penso que talvez seja um pouco exagerado a gente associar isso. Essa manifestação inicial, né? Hoje é tudo festa, por enquanto, né? Temos aí uma grande festa na cidade. Sim, o Calil chegou, já com uma declaração que é um tanto quanto polêmica, dizendo que não tem nem coxinha, nem mortadela, fazendo uma referência a tucanos e petistas, dizendo que agora é quibe, né? Sugerindo que ele vai adotar uma postura independente, que ele vai ter alguma autonomia ali para cumprir o seu mandato. É, que é uma comida da ascendência dele, né? Sim, tem origem árabe também. Tem toda essa ligação, né? E também, nesse discurso que ele fez agora há pouco, aqui na capital, ele disse que agora a cidade, que ele vai devolver a cidade para o povo comandar, que vai tirá-la dos engravatados. Qual que é a sua análise dessa frase dele? Pois bem, é um pouco controverso esse discurso, porque se governa com apoios variados, né? Com apoio dos empresários, apoio dos movimentos sociais, apoio das lideranças da cidade, dos vereadores, que é muito importante. Porém, dizer que o povo é uma massa comum, homogênea, é um tanto quanto discutível, do ponto de vista da administração, da gestão da cidade. Mas devolvê-la ao povo talvez pode ser uma referência à política tradicional, à política que vem sendo feita nos últimos anos, que é uma política que privilegiou o empresariado em alguns momentos. E a gente viu que o projeto político do atual prefeito Márcio Lacerda não foi cancelado pelas urnas, né? O seu candidato foi rejeitado, teve uma votação pífia, que foi o Délio Malheiros, e o apoio do Márcio Lacerda foi algo rejeitado, inclusive pelo candidato João Leite, no segundo turno das eleições. Então, eu penso que todos os candidatos, e também a população de Belo Horizonte, nesse momento está insatisfeita com a gestão do prefeito Márcio Lacerda. Pois é. E aí, no resultado do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, a gente vê que o candidato João Leite, do PSDB, ele venceu nas regionais, ele ganhou nos bairros Serra, Lourdes, Funcionários e Santa Efigênia. Quer dizer, basicamente, região Centro-Sul. Qual que é a análise que a gente pode fazer desse raio-x aqui? Bem, dá para a gente perceber que o João Leite ganhou em regiões da cidade, desculpa, que tem um fator socioeconômico mais elevado. Então, isso pode ser um indicativo de que o eleitor com maior renda, ele optou mais pelo João Leite do que os demais eleitores. Mas a gente tem que olhar no microscópio isso melhor, para a gente fazer uma inferência sobre isso de uma maneira mais adequada. E aí, o que pode ter acontecido? O eleitor com mais escolaridade escolheu o João Leite e a população, em geral, a massa, ficou com o Calil. Ou não? Não dá ainda para a gente fazer esse raio-x? Eu penso que essa associação não é tão direta assim. O fato de ele ter vencido nesses bairros pode ser que os apoios que ele teve, que a sua penetração, a penetração da sua campanha, a capilaridade da sua campanha nessas regionais, nesses bairros, nessas regiões, foi maior. Mas eu não diria de saída que a população mais pobre estava com o Calil e a população mais rica estava com o João Leite. Isso é um tanto quanto inadequado, até porque muita gente de outros bairros votou no João Leite e ele acabou não se elegendo. E talvez esse seja o diagnóstico. O que é mais interessante é ver que, em algumas regiões que são consideradas fundamentais da cidade, mais adensadas, numa delas o João Leite ganhou, que é a Regional Centro-Sul. Mas em outras, não. Na Regional Venda Nova, na Regional Barreiro, o Calil acabou vencendo. Então, isso quer dizer alguma coisa. Como que o Calil vai fazer para colocar aqueles 12 andares do Hospital Metropolitano do Barreiro para funcionar? Bem, essa é uma pergunta difícil. Essa é uma pergunta que, talvez, com muito diálogo, com muitas parcerias, com muita composição política, ela pode ser respondida pelo candidato Calil. Eu não saberia dizer aqui de onde viriam os recursos para poder complementar e colocar para funcionar o Hospital do Barreiro, que foi uma promessa de campanha lá em 2012, porque não tinha o Hospital do Barreiro, foi feita a promessa em 2008, não foi cumprida. Em 2012, foi novamente feita a promessa. Agora, em 2016, o hospital está feito, a sua estrutura, porém ele não funciona. Então, dá para a gente perceber que existe, sim, um problema ali em relação ao Hospital do Barreiro e ele foi tema da campanha durante o segundo turno das eleições. É, o desafio é não deixá-lo se transformar num elefante branco, né? Deixar os aparelhos envelhecerem, ficarem obsoletos e aquilo lá virar um abandono completo. Sim, a gente teve um período mais próspero, digamos assim, da gestão do país, antes da crise econômica que atingiu o país lá em 2014, mais ou menos, quando começou a ser feito o ajuste ainda no governo da Dilma. A gente via que tinha um conjunto de obras sendo feitas pela cidade, a prefeitura investindo em propaganda, dizendo que tem obras por toda parte. Quer dizer, foi um grande investimento ali em obras e mesmo assim não conseguiu colocar para funcionar esse Hospital do Barreiro. Eu penso que esse também foi um dos fatores lá na região do Barreiro que o Márcio Laceda prometeu e que o Calil acabou vencendo nessa região porque fez muitas críticas a essa gestão do hospital que não funcionava e todo o slogan da campanha do Alexandre Calil estava fundado na ideia de fazer funcionar as coisas, dado que a cidade não tinha recursos para tanto, ou que o recurso era muito limitado, ou que o recurso não estava chegando no lugar correto. Eu penso que esse seja o ponto central da campanha do Calil, que ele acabou conseguindo conquistar os votos dos eleitores com base nessa ideia e também de uma desconstrução do discurso tradicional da política. O Calil vem como uma novidade, dizendo que não é político, dizendo que é o novo e desconstruindo velhos caciques políticos que estão aí há muito tempo dominando a política na cidade, influenciando na política. Então eu penso que essa, mais do que uma vitória do PHS, de Belo Horizonte, mais do que uma vitória da Rede, que o Paulo Lamar, que é vice do Calil, que é importante ressaltar que tem uma base partidária que apoia o Calil, mas mais que isso, e os vereadores eleitos também vão compor o governo do Alexandre Calil, mas mais que isso, é uma derrota para o PSDB. Isso aí tem que ser avaliado de uma maneira muito, olhando, muito certa e olhando para 2018. Mas os caciques estão em apuros? Aí a gente tem essas figuras emblemáticas aí, porque... Eu penso que sim, eu penso que eles estão em apuros, porque eles têm, nas eleições de outras capitais importantes, talvez com exceção de São Paulo, que conseguiu eleger, com o apoio do Geraldo Alckmin, o João Dória Júnior, mas em outras cidades importantes do país, nenhum candidato foi eleito com apoio de ninguém. Então as pessoas estavam, os eleitores, muito insatisfeitos com a política, daí os dados de brancos, nulos e não comparecimento. E quiseram dar um recado, né? Foi um recado de insatisfação com a política, insatisfação também com o contexto do pós-impeachment da Dilma, que colocou no governo um governo ilegítimo, sem votos, que está fazendo coisas que as pessoas certamente não aprovariam nas urnas. Então o contexto nacional também importa no cenário das eleições municipais. Então as pessoas se distanciam da política e a veem como uma esfera degenerada da vida, algo que é um jogo do dinheiro, que a democracia não funciona no Brasil. Eu penso que esse discurso, obviamente, tem limites, porque o voto é obrigatório no Brasil, porque os votos válidos que são contabilizados na eleição. Então, mesmo com uma margem pequena de votos, ou com uma margem considerável, melhor dizendo, de brancos e nulos e não comparecimento, os candidatos continuam sendo eleitos pela regra... É, não adianta nada, né? É, o voto nulo é mais um voto indicativo que acaba gerando vantagens para os candidatos que estão na disputa. É, a gente teve aí, já com 100% das urnas totalizadas e apuradas, 230.951 votos nulos e 72.131 votos brancos. Então eles continuam aí numa dianteira preocupante no país. Aqui em Belo Horizonte, isso aqui retrata bem, né? Sim, eu penso que tem aumentado o número de não comparecimento, de votos brancos e nulos, não válidos. Então, mesmo o voto sendo obrigatório no Brasil, o custo de não ir votar é muito baixo. Então o eleitor acaba, quando ele está desacreditado da política, quando ele pensa que a política não vai ser uma solução para os problemas da vida dele, ele acaba não votando e não exercendo o seu direito, que também é um dever, mas que ele tenta, de outra maneira, não ter implicações na justiça eleitoral. Mas o custo de não ir votar é muito baixo. A realidade é essa. Então, o eleitor que não vota, ele pode justificar o voto, pode, depois da eleição, se regularizar com a justiça eleitoral. Mas é importante a gente ressaltar isso, que mesmo com as opções políticas sendo limitadas, é importante que o eleitor, num sistema político que gera distorções, numa democracia que ainda é jovem, a jovem democracia no Brasil, cheia de sobressaltos, cheia de tentativas de reforma política. Eu penso que é importante que o eleitor consiga adequar as suas expectativas à realidade política do país. Lucas, agora, mesmo depois da apuração, e a gente já sabendo quem venceu, tem troca de farpas entre João Leite e Alexandre Calil. Saiu agora no Portal Tempo, matéria do Felipe Castanheira, falando que mesmo após o fim das eleições, João Leite e Alexandre Calil seguem trocando farpas em suas declarações. O João Leite, ao agradecer no seu discurso, ele disse, com quem eu gosto de dormir e gosto de conversar muito, referindo-se à mulher dele, em referência às declarações de Calil em um programa de TV, quando disse que preferia dormir com a taça da Libertadores, porque acorda calada. Aí, o Calil, ao comemorar a vitória no trio elétrico, declarou que depois de tentarem o puxar para a lama, os adversários agora vão dormir nela. Essa cidade não é mais de tomador de conta de bandido, disse Calil. E aí, ao falar com a imprensa, o Calil também afirmou que não pretende ter diálogo com Aécio Neves e que vai procurar o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, rival de Aécio dentro do partido. Isso já vai dando um tom para a eleição de 2018 e já vai dando um tom também do que é Alexandre Calil e do perfil dele de bater forte quando o provocam. O que isso pode influenciar uma administração de uma capital? Bem, eu penso que o perfil do prefeito eleito Alexandre Calil, ele ainda é algo que nós vamos ver na sua gestão, na sua administração. A gente viu que as declarações dele, muito polêmicas, no início do primeiro turno, logo no início do primeiro turno das eleições, foram se moderando e ficando mais arredondadas conforme a eleição seguia para o segundo turno e ele acabou sendo eleito. Então, eu penso que existe uma tendência à moderação, ao diálogo, mas vão haver enfrentamentos. Eu penso que o prefeito eleito Alexandre Calil não vai deixar de fazer esse enfrentamento com seus adversários e eu penso que essa campanha, pelo grau de acirramento das posições, ela pode gerar consequências, sim, para o futuro, para 2018. Então, eu penso que uma capital importante como Belo Horizonte, uma eleição super disputada e o PSDB perdeu. Então, eu penso que essa é muito mais uma derrota do PSDB mineiro, diga-se de passagem, do que propriamente a vitória do Calil representa também essa insatisfação, mas o eleitor também rejeitou as propostas do João Leite, do PSDB como um todo e preferiu as do Alexandre Calil. Então, eu penso que esse tom combativo, esse tom de enfrentamento que o Calil tem, ele pode ser um elemento de contestação, um elemento de distanciamento político da prefeitura com o PSDB, que sempre teve, desde o governo do Márcio Lacerda, alguma proximidade. Então, eu penso que essa é a saída do PSDB da prefeitura de Belo Horizonte. O Calil vai fazer esse enfrentamento, principalmente com o PSDB mineiro, com o Aécio Neves. Eu penso que esse é o ponto que vai importar para a eleição de 2018. Sim. Agora, como que fica a... Bom, tem aqui uma pergunta. Falando de Aécio, então, já que você está falando de Aécio, o senador tuitou que será a oposição. É a mensagem de Aécio em seu Twitter, agora há pouco. Desejamos ao prefeito eleito de Belo Horizonte que possa atender as expectativas criadas. Iremos fiscalizar e estar ao lado da população de Belo Horizonte. Essa mensagem aqui, curta, como é do Twitter mesmo, de 120 caracteres, qual que é o subtexto de uma mensagem dessas, Lucas? Bom, o subtexto é de que perdemos, mas continuamos na disputa política. Eu penso que a mensagem do Aécio Neves é muito mais uma mensagem de agradecimento aos votos que teve o candidato João Leite, seu correligionário. Mas uma resposta também à declaração do Calil, eu penso que já é uma estratégia de tentar responder a esses enfrentamentos, essas declarações que o Calil deu. Já tentando, o Calil já está pensando uma perspectiva de uma despolarização entre PT e PSDB no município de Belo Horizonte. O que faz algum sentido, porque o eleitor de Belo Horizonte, a gente pode considerá-lo um eleitor que tem alguma preferência partidária, mas não necessariamente um eleitor que vê PT e PSDB como polos tão distantes, dado que elegeu em 2008 um candidato que é apoiado tanto pelo PT, informalmente, pelo PSDB. Então, eu penso que esse é um recado, talvez, do senador Aécio Neves, que é presidente do PSDB, a sua base eleitoral fundamental, que é Belo Horizonte, dizendo que ele ainda tem pretensões de disputar eleições por aqui, que aqui é sua base eleitoral e uma certa mensagem de conforto aos seus eleitores e uma expectativa de não ter perdido, de juntar os cacos ali depois de ter perdido uma eleição tão concorrida. Ou seja, Aécio, de certa maneira, segue o que, outro dia eu ouvi do Gabriel Azevedo citando uma frase de Winston Churchill, que na guerra a gente só morre uma vez e na política se morre várias vezes, né, um político. É isso, mais ou menos, que a gente pode traduzir aqui, ou seja, Aécio dizendo que não está morto, que vai continuar na batalha, inclusive fiscalizando a prefeitura. É, que é o papel da oposição fiscalizar, né. Bom, não sei se na política se morre tantas vezes assim, mas certamente a expectativa é de se ressuscitar alguma vez, né, em termos de apoio, em termos de votos na urna. Então, talvez esse seja o recado aí implícito na mensagem do Aécio Neves, de que vai fazer oposição, de que estão de olho, né, de que o PSDB mineiro está coeso e que vai fazer oposição ao Calil. Talvez esse seja o diagnóstico aí que a gente pode depreender dessa mensagem do senador Aécio Neves. Ô Lucas, agora, qual que é o futuro do secretariado de Alexandre Calil? Já que ele não é político, então a gente não tem um histórico dele na política para saber qual que é o perfil dele. O que que a gente pode esperar de um secretariado de Alexandre Calil na prefeitura de Belo Horizonte? Pois bem, essa é uma pergunta difícil, porque ele não deu nenhuma declaração anunciando que iria nomear ou que não sinalizou em nenhum momento que iria nomear alguém para o secretariado. Então, talvez esse seja um anúncio muito esperado, porque o secretariado importa e importa muito para a gestão da cidade. porém, não temos ainda informações, é difícil dizer o que vai acontecer. Não sei se ele vai se cercar de um perfil mais técnico, se ele vai compor com os vereadores, se ele vai tentar montar uma base aliada na Câmara Municipal, ou se ele vai optar por um perfil mais técnico. É muito difícil dizer, porque o perfil dele é um perfil de centralizar um pouco as decisões. E isso é uma marca dele. É, isso é verdade. E ele utilizou disso no discurso dele como candidato a prefeito, dizendo que não vai delegar funções, que não vai, mesmo ele tendo apoio de outros partidos, mas é ainda uma pergunta que não dá para a gente prever muito como é que será o perfil do secretariado dele. Mas vai gerar muita expectativa a partir de agora, né? Sim, certamente. E essa questão das alianças, das poucas alianças que ele fez no segundo turno, isso vai ser preponderante agora para definir o futuro dele na prefeitura? Bem, junto com o PHS do Calil, tem a Rede, que é o partido do vice, do Paulo Lamarck, e tem o PR, que é o candidato que declarou apoio a ele no segundo turno. E ele aceitou o apoio. Não sei se vai ter algum outro partido que vai compor com o Calil, mas eu penso que pelo perfil que ele sinalizou, o que ele sinalizou na campanha, na realidade, é de que ele não faria nenhum tipo de articulação política que ele iria. Então, nesse sentido, dá para a gente supor que pode ser um perfil mais técnico, que ele pode convidar setores da sociedade para um diálogo, que ele pode fazer de uma outra forma, mas não é possível dizer isso, com certeza. E pode haver uma aproximação dele com o governador Fernando Pimentel? Já que a gente tem o Paulo Lamarck, que teve um histórico, foi do PT, pode haver uma aproximação agora? É difícil dizer, porque esse jogo ainda não está sendo jogado. Ele vai ser jogado a partir de agora, a partir da eleição. Então, é possível a gente... Obviamente que do ponto de vista republicano, federativo, alguma instância de diálogo tem que ter entre o prefeito e o governador, que participam de cerimônias públicas, tem compromissos oficiais. Então, algum canal de diálogo sempre existe. Resta saber que tipo de diálogo que vai acontecer entre o prefeito eleito Alexandre Calil e o governador Fernando Pimentel. Pelo visto, durante o segundo turno, quando perguntaram para o Calil sobre um eventual apoio do Pimentel, um apoio tácito do PT, ele se esquivou, ele não respondeu. Aliás, ele rejeitou, melhor dizendo, esse apoio, essa expectativa, essa declaração de que o PT estaria apoiando ele. Ele disse que não tem cacique, que não tem nenhum tipo de liderança... É, na verdade, ele não quis colar a imagem em ninguém, né? Agora, qual que é a importância de um bom relacionamento com o governador de Estado? Porque a gente viu Márcio Lacerda sem nenhum diálogo com o Pimentel. Eles nem ficavam juntos num palanque. Então, o que isso pode ter atrapalhado na obtenção de verbas federais, nas contrapartidas do Estado, para projetos da Prefeitura? Bom, certamente isso atrapalhou e atrapalhou um bocado. Porque Belo Horizonte é uma cidade muito grande e muito importante no Estado de Minas Gerais. Então, quando você tem questões metropolitanas ou questões da região central do Estado, o Belo Horizonte tem uma importância muito grande. Então, muitas das políticas que são executadas no âmbito do Estado são implementadas em Belo Horizonte também. Então, Belo Horizonte é uma cidade que não se desvincula do Estado de Minas Gerais. E a questão metropolitana também. Eu penso que, talvez, se um fórum de prefeitos da região metropolitana fosse feito, fosse fortalecido, isso certamente poderia animar as relações ou melhorar as condições da implementação de políticas públicas no âmbito da cidade de Belo Horizonte, articulado com políticas no âmbito do governo estadual. Uma última coisa que eu gostaria de falar sobre essa pergunta é que os municípios têm uma quantidade menor de recursos e os recursos são muito amarrados do ponto de vista da sua destinação. Então, certamente, o prefeito precisa se articular com o governador e mobilizar recursos para fazer a gestão da cidade, implementar políticas públicas. Na questão da saúde, principalmente, a gente vê muita gente no interior que vem para Belo Horizonte e para ser atendido aqui nos hospitais pela situação que tem os hospitais de Belo Horizonte em relação a várias cidades do interior. Então, o que pode ser feito a partir de agora num relacionamento melhor com, entre governo municipal e governo estadual para que haja aí um melhor relacionamento para atender a uma área tão nevrálgica que é a saúde, né? É, eu penso que, do ponto de vista da gestão do SUS, tem uma série de comissões bipartides, tripartides. Então, o recurso, ele não chega sem uma destinação exata. Então, certamente, toda a gestão da saúde, ela é feita a partir de... Então, tem mecanismo de controle, tem uma série de mecanismos institucionais para que o recurso consiga chegar, desculpa, corretamente, né? A gestão do SUS, ela é municipal, mas ela conta com o apoio do governo estadual, mas isso nem sempre acontece de uma maneira alinhada do ponto de vista político. Eu penso que a expectativa é de que os interesses partidários ou ideológicos estejam, sejam menos importantes do que os interesses da população, da qualidade de vida e da saúde da população. Lucas, tem uma pergunta do Heitor Estevam Silva, que eu queria aprofundar com você. Ele fala, ele pergunta o que pode ser efetivamente feito para melhorar o transporte público de Belo Horizonte. O Calil bateu muito nessa tecla. E agora, o que dá para fazer? É muita gente que reclama, depois da implantação do MOVE, que tem que pegar até seis ônibus por dia, morando na Pampulha. Qual que é a saída para esse transporte público que a gente tem aqui? Bem, são duas dimensões distintas. Uma coisa é resolver o problema do transporte, do trânsito, do engarrafamento. Outra coisa é resolver a questão da mobilidade urbana. E aí, a solução não é simples, a solução não pode ser feita a toque de caixa. Então, o MOVE foi um incremento importante na solução do transporte em Belo Horizonte, mas ele não resolveu a questão da mobilidade urbana. Então, ele continua sendo uma... Ele não é intermodal, então ele complica um pouco a vida do usuário. Então, talvez uma solução metropolitana do transporte, que integre o transporte nas regiões, nos outros municípios, em Belo Horizonte, que também recebe e leva usuários de outros municípios, e também com o metrô. Eu penso que a solução do transporte urbano, ele não é uma solução simples, nem pode ser pensada em curto prazo. O problema é que, de quatro em quatro anos, tem a eleição. E, tendo a eleição de quatro em quatro anos, a visão dos gestores e políticos não é de longo prazo. Então, soluções, projetos, eles não são pensados para que sejam feitos daqui a dez, daqui a vinte anos. São pensados para que tenham efeitos daqui a dois, três anos. Então, esse talvez seja o grande problema ali na solução do transporte. E, ao mesmo tempo, a população está já cansada disso. É uma situação que fica em pé dentro do ônibus, é fila para entrar dentro do ônibus. E, o que fazer com isso? Gente que mora fora de Belo Horizonte, vem trabalhar aqui todos os dias, e, se não pegar uma cadeira às cinco horas da manhã, já vem em pé de Vespasiano até aqui. Isso é um exemplo. E, ao mesmo tempo, a gente tem o metrô que fica só na promessa, todo mundo falando. Aí, muitos falam, já não tem mais condição de fazer metrô. Aí, a gente vê, em São Paulo, o monotrilho, em outros países, realidades completamente diferentes. O que que emperra essa questão do transporte público em Belo Horizonte? Eu penso que, além da questão da complexidade dos problemas metropolitanos do transporte, Belo Horizonte é uma cidade que está muito integrada e está muito conurbada com municípios próximos. Com Contagem, com Nova Lima, com Sabará, com outros municípios, com Ribeirão das Neves, com municípios que são próximos, ali, que fazem fronteira geográfica com Belo Horizonte. Sim. Mas, talvez, exista uma outra questão que vai além dessa, da complexidade do arranjo da malha viária de Belo Horizonte, dos ônibus, do transporte coletivo, da malha do metrô, da dificuldade do metrô ser subterrâneo. Então, como fazer um trem de superfície que leve as pessoas, né, de uma maneira, que várias linhas que se entrecruzem, quanto de recurso tem para isso, enfim, estações modais que possam, né, integrar, de fato, o transporte. Isso é uma solução complexa. Mas, mais que isso, existem uns interesses que estão, que são dominantes de determinadas empresas. Esses interesses... Isso existe, realmente. Existe o interesse das empresas... Existe o interesse das empresas... Existe o interesse das empresas de ônibus que não querem deixar a coisa fluir aqui em Belo Horizonte. Que, de uma certa forma, tem alguma união entre elas para poder fazer o transporte na cidade, mas que, eventualmente, não viabiliza soluções inovadoras. Talvez esse seja o problema. E, por sua vez, o Estado, no âmbito municipal e no âmbito estadual também, não consiga propor soluções que sejam articuladas. Então, mesmo que se tente fazer mudanças incrementais aqui e acolá, a solução do transporte, ela fica... Ela não é efetiva. Então, talvez esse seja um grande problema. Você acredita que Alexandre Calil vai conseguir, de certa maneira, desatar esse nó do transporte público aqui? Na campanha, ele disse que ia abrir a caixa preta da BH Trans. Dá para fazer alguma tradução disso? O que é a caixa preta? Eu penso que tornar transparente os órgãos do município é tarefa de qualquer gestor público competente. Então, tornar as ações da BH Trans mais transparentes, tornar as ações da Urbel, da Sudecap, todas as companhias que fazem parte do município de Belo Horizonte, é importante. Abrir a caixa preta da BH Trans, a meu ver, pode ser desvinculada de determinados interesses e trazer para o usuário do transporte coletivo uma visão mais realística do que é, de como são feitas as soluções do transporte em Belo Horizonte. Então, talvez esse seja um pouco o sentido, talvez, de abrir a caixa preta da BH Trans. Mas eu não tenho a menor sombra de dúvida em relação de que existem sim interesses que inviabilizam as soluções de transporte. E também não acho que o metrô vai ser uma panaceia para Belo Horizonte que vai solucionar da noite para o dia de uma maneira mágica. E resolver todas as dores. Resolver os problemas do transporte. Eu penso que não. Eu penso que a solução é complexa, é conjugada, é articulada e é dialogada. Eu acho que talvez esse seja o desafio do prefeito eleito, Alexandre Calil, sentar na mesa, conversar e trazer uma solução para o transporte e abrir essa caixa preta da BH Trans, conforme ele mesmo declarou. Lucas Cunha, cientista político da Universidade Federal de Minas Gerais. Quero agradecer muito a sua presença aqui para acrescentar a esse debate ideias que vão aí agora, o que a gente pode esperar para o futuro da nossa capital de Minas Gerais. Eu que agradeço. Boa noite. Obrigada. Obrigada a você, internauta, que acompanhou a gente durante todo esse tempo e boa sorte para nós todos daqui para frente. Tchau. Legenda Adriana Zanotto